Shalom, boa tarde. Hoje nós estamos no dia 11 de dezembro do ano 2020, pelo calendário gregoriano e pela graça bendita de Hashem, nós estamos no dia 25 de Kislev, do ano 5781. Hoje, até o pôr do sol, nós estamos no primeiro dia de Hanukkah e ontem à noite acendemos a primeira luz de Hanukkah e ao pôr do sol de hoje vamos para a segunda noite de Hanukkah, ok? Pela graça maravilhosa do nosso Hashem, estamos juntos em Atarj com Atorá. E vamos para a nossa primeira gota de sabedoria do dia de hoje. A nossa gota de sabedoria de hoje, ela nos fala sobre o medo da alegria. Segundo o nosso lebe Menachem Mendel, ele diz assim, As pessoas têm medo da alegria. Elas temem perder o controle e cometer excessos. Estas pessoas não experimentaram a verdadeira alegria. Alegria que vem do fazer algo divino e belo de todo o coração. De fato, nada o elevará a altura maior. Onde há essa alegria, a presença divina pode entrar. Onde há essa alegria, não existem armadilhas e todos os obstáculos se dissipam no ar. Segundo a sabedoria do nosso lebe Menachem Mendel, ele fala que normalmente as pessoas, elas têm medo da alegria, porque elas podem perder o controle e acabar cometendo excessos. Então, de uma certa forma, as alegrias, elas são contidas. E mesmo aqueles que se entregam de forma sem freios, né, a alegria, acaba cometendo excessos, perde o controle e acaba fazendo coisas que não devem. Porém, o nosso lebe, ele nos fala sobre que essas pessoas, elas experimentaram uma alegria secular, uma alegria que está envolto com esse mundo físico e com seus desvaneios, que muito facilmente, o Etzer Hará, a inclinação para o mal, acaba sendo dominada por esse tipo de alegria. Mas o nosso lebe Menachem Mendel, o nosso justo da nossa geração, o sábio da nossa geração, ele fala que há uma alegria que essas pessoas não experimentaram, e que essa alegria, ela está exatamente em fazer algo que é divino e belo, fazendo de todo o coração. De fato, segundo o nosso lebe, nada o elevará à altura maior. Esta alegria de fazer algo divino e belo, é onde que nos leva a fazermos de todo o nosso coração, nos eleva, subimos, nos eleva às maiores alturas. Primeiramente, tem a expressão no hebraico que fala Avodah Shebalev, que significa serviço do coração. E esse serviço do coração, nós só podemos fazê-lo realmente com todo o nosso coração, com todo o nosso amor, para alegrar realmente o nosso Deus, o nosso Redentor, o nosso Salvador. Dessa forma, quando nós o fazemos, fazemos algo divino e belo com todo o nosso coração, o serviço a Hashem, o serviço ao Eterno. A pergunta é, qual é este serviço do coração? Qual é este serviço que fazemos a ele com amor? Tzedakah, atos de caridade, atos de bondade, atendendo aos necessitados e às coisas nobres. A tzedakah, ela é traduzida facilmente no linguajar popular como dízimos e ofertas, que você pode fazer de diversas formas. E estudo da Torá. Esses quatro pilares, somados às sete leis de Noa para os não-judeus, os Bnei Noa, as sete leis de Noa ou as sete leis universais e mais as suas ramificações. Dessa forma, nós estamos com cinco pilares, cinco bases, cinco fundamentos. Teshuvah, tefilah, sedakah, estudo da Torá e as sete leis de Noa, ou as sete leis universais. Dessa forma, nós temos o quê? Estamos implícitos dentro dos dez mandamentos lá de Shemote 20, Êxodo 20, certo? Que os dez mandamentos no hebraico foram escritos em 620 letras, que correspondem exatamente aos 613 mandamentos para os judeus explicitamente, mais as sete leis universais que é destinado aos não-judeus. Dessa forma, Deus, desde o princípio, ele tem colocado os judeus e os não-judeus, ombro a ombro, para servir a ele. Por que tanto os judeus como os não-judeus? Porque o ser humano é único. E foi ele que criou o ser humano, a sua imagem e semelhança. Foi ele que exalou o sopro divino em cada vida. Por isso, a alma que nós temos é o sopro divino que ele nos concedeu. Quando nós estamos firmados nestas cinco bases, nesses cinco alicerces, nós temos Shemá Israel, Hashem Eloheinu Hashem. Estamos no Shemá, juntos com o povo judeu. Aí falta a última expressão do Shemá, Errad. Nesse sentido, o Eterno está nos dizendo que os judeus e os não-judeus que abraçaram a fé monoteísta junto com os judeus, se tornam Errad. Se torna um povo só a servir o Todo-Poderoso. Por isso, onde há essa alegria, segundo o nosso Rebbe, a presença divina pode entrar. Onde há essa alegria, não existem armadilhas e todos os obstáculos se dissipam no ar. Se você faz esse serviço, então uma coisa é certa. Ele está com você diante de todas as adversidades da sua vida. Não há armadilhas, os obstáculos são movidos e Ele faz com que você possa seguir a tua jornada em segurança, com muito xalão, com vitórias e conquistas. Por isso, vamos fazer a Vodá Sheba Leve, serviço do coração para o Todo-Poderoso, com muito amor, com muita alegria, porque só Ele pode nos conceder essa dádiva preciosa. Baru HaShem, que o Eterno abençoe cada um nessa palavra de gotas de sabedoria do nosso Rebbe. Palavras de muita unção, de poder, de autoridade, de sabedoria, de conhecimento. Por isso, né, vamos estar aí sempre na Torá para cumprirmos com a vontade do nosso Pai Celestial. Ok? Bom, hoje em A Tarde com a Torá, nós temos aí então a nossa sexta aliá, a nossa sexta chamada à leitura da Torá, que está no livro de Bereshit, Gênesis. Nós estamos na nossa nona paraxá, vaiêcheve, que significa e ele habitou. E a nossa aliá de hoje está no capítulo 39, a partir do verso 7, e nós vamos até o versículo 23 da nossa aliá, a nossa sexta aliá. Baru HaShem. Flávio Maciel, xalão, bom serviço, que o Eterno abençoe, e dê graça aí no seu serviço, e depois, né, vai assistir ao vídeo. E que HaShem renove a graça aí na tua vida, junto com a tua família. Depois coloca para nós aí, Flávio Maciel, a sua cidade, seu estado, ok? Xalão, xalão, bom serviço. Vamos lá então, amados, a nossa sexta leitura. José na casa de Potifar. Nós vimos aí então, na aliá de ontem, no início do capítulo 39, que Potifar, ele comprou José, Iosef, dos mercadores, né, dos midianitas, porque ele viu José, um jovem muito belo, um jovem de atração física muito bela, e como ele tinha uma má inclinação para os seus desvaneios, ele veio então a comprar Iosef para os seus desvaneios sexuais. Porém, quando ele assim o fez, comprando Iosef, o Eterno deu a ele, né, um presentinho, né, um presentinho de graça, tornou-o impotente. Então ele perdeu totalmente o apetite sexual. E a partir de então ele ficou chamado, ou conhecido, não mais como Potifar, mas Potifera, porque a expressão fera significa mutilado, portanto, Potifar, ele estava mutilado, ou como se estivesse mutilado, porque ele perdeu totalmente qualquer aspiração ou apetite sexual. Por isso ele ficou conhecido como Potifera, aquele que está mutilado. E assim, Potifera, ele começou a falar sobre, começou a colocar pequenas tarefas para que Iosef ficasse ali na sua casa, administrando alguns bens. A partir do momento que ele viu que tudo dava certo, então ele foi confiando a José tarefas mais complicadas e mais prósperas, né. Irani Braga, de Mendonça, Nova Lima, Minas, Minas Gerais. Shalom, shalom Irani, que o eterno abençoe a ti, família, e muita sabedoria para a glória de Hashem. E dessa forma, então, é a medida que Potifera foi confiando a Iosef aos atributos da administração de sua casa, ele foi percebendo que realmente tudo que ele fazia, havia prosperidade. E ele viu que ele teve uma prosperidade como nunca antes. E em tudo que ele via que Iosef fazia, falava, ele sempre estava ali falando do Deus dos hebreus, o único Deus. E então Potifera concluiu que Iosef, ele era realmente um sadique, ele era uma pessoa justa, honesta e alguém que poderia se confiar. E dessa forma, então, ele confiou plenamente toda a sua casa, todos os seus negócios. A única coisa que ele deu como restrição é Iosef, exatamente, não coma do meu pão. Que ele fez ali uma alegoria se referindo à sua esposa. Tudo aqui está em tuas mãos, menos a minha esposa. Então não coma do meu pão. Foi isso que ele quis dizer para Iosef. Ok? Zaurita Martins, shalom, shalom. De Montezuma, Minas Gerais. Minas Gerais está sempre presente aqui nas nossas lives, hein? Baru Hashem. Que o Eterno abençoe muito as suas vidas. E abençoe muito Minas Gerais, né? Para que Minas seja grandemente agraciada aí. A Vânia também é de Minas, né? E patinga. E quando dá uma folguinha lá no serviço dela, ela dá um oi aí para a turma aí, né? Então Minas está sempre presente. E tem mais gente de Minas que sempre dá um oi aí para nós, né? Dá um shalom. E é sempre bom termos aí a boa companhia de vocês aí. Que o Eterno seja gracioso. Não somente com vocês de Minas, mas de todos os estados, né? Que têm se conectado conosco na live, ao vivo ou posteriormente nos vídeos, né? Assim como também temos aí a presença sempre das pessoas do Japão, Chile, México, da África. Tem mais um país aí que eu não estou me lembrando no momento. Que sempre está conectado conosco. A Espanha, né? A Espanha sempre estão presentes aí, né? Baruch Hashem, que realmente a Torá do Eterno não tem fronteiras. Por isso que a Torá, ela foi otorgada ao povo judeu no deserto. O deserto ninguém tem dono. Ninguém é dono do deserto. Significa que quando ele otorgou a Torá, ele ofereceu a 70 nações naquela época. E todas elas renegaram a Torá. Não aceitaram a Torá. Cada uma deu as suas desculpas e não aceitaram a Torá. Porém, o povo judeu respondeu, nós faremos, nós obedeceremos e depois nós vamos estudar para compreender. Então, o povo judeu aceitou a Torá prontamente para obedecer e por isso a Torá foi otorgada ao povo judeu. E esta é a aliança do Monte Sinai com o povo hebreu, o povo judeu, através de Moshe. Então, essa é a questão que aconteceu ali. Então, mais especificamente, a Torá foi otorgada no deserto para mostrar a todas as nações. Ninguém é dono da Torá. Por isso, realmente, a ordenança do eterno ao povo judeu, a partir de Moshe, foi exatamente que levasse, não somente a eles, o povo que fizeram a aliança do Monte Sinai, mas que através deles, do povo judeu, a fé monoteísta fosse levada a todas as nações da Terra. Bendizemos ao eterno porque tudo tem o seu tempo, tudo tem o seu propósito e o eterno fez com que, através desses milênios em que o povo judeu precisou cuidar mais de si mesmo, devido às intensas perseguições, múltiplos, centenas e milhares de inimigos querendo exterminá-los na face da Terra. Eles precisaram lutar para viver, sobreviver e fazer com que a Torá se tornasse presente até os dias de hoje. E, dessa forma, a Torá foi preservada, o povo judeu foi preservado e, então, o mundo existe porque o povo judeu existe, porque a Torá ainda permanece entre nós. E, através do nosso Rebbe, Menahem Mendel, a partir do momento que ele assumiu a liderança do Rabad, do racidismo, o sétimo Rebbe, que ele foi, o sétimo e último Rebbe, que é o Rebbe da nossa geração. Então, ele trouxe durante a sua liderança, desde os anos 50 até o princípio do anos 90, ele trouxe a exortação para a liderança do Rabad, a liderança do racidismo. É tempo de cumprirmos aquilo que Deus ordenou a Moschê no Monte Sinai. É tempo de levarmos às nações o conhecimento do monoteísmo, a partir do judaísmo. Porque as nações dizem a respeito que há um só Deus, mas as nações estão vivendo em idolatria. E longe da verdade do monoteísmo bíblico, dos cinco primeiros livros da Bíblia. Então, através disso, o nosso Rebbe Menahem Mendel fez essa exortação. E aí, então, a partir dos anos 90, começou essa atividade. E aqui no Brasil, mas de uma forma mais presente, principalmente a partir dos anos 2012, através do nosso orave, Iakov Geramstadit, com as graças benditas do Todo-Poderoso, e com a aprovação do Rabinato de Israel, Jerusalém e também dos Estados Unidos, começou a sua grande missão aqui no Brasil, o nosso orave, Iakov Geramstadit. E aí, o movimento Benenor Brasil, desde os anos 2012, tem se intensificado aqui no nosso país. Graças a Hashem e pelos esforços do nosso orave, estamos praticamente em quase todos os estados. falta pouco, né, para atingir todos os estados, mas aí de norte a sul, leste a oeste, praticamente, graças a Deus, na maior parte dos estados, há comunidades, há emissários, também há localidades em que pessoas, por enquanto, estão aí sozinhas, individualmente falando, ou, às vezes, só ela e a família dela, dessa pessoa, mas estão aí, presente. É uma chama de luz que está presente nesta localidade, e você, que está nessa situação que nos ouve, compreenda as palavras do nosso web. Um pequeno ou uma pequena chama de luz, ela dissipa muita escuridão. Aonde você está, não há escuridão, porque onde você está, está a luz divina, e a escuridão não pode chegar aonde você está. Ela pode estar ao seu derredor, distante de você, mas aonde você está, tem a chama divina, a luz divina, e por isso, a escuridão, ela não pode chegar até você. E, dessa forma, não restam dúvidas que você é um enviado de Hashem, aonde você está. E, com a graça bendita, através da sua vida, outras pessoas começarão a desfrutar desta luz divina, e estarão somando com você, aonde você estiver. O importante é você emunar, confiar no Eterno, que Ele te colocou no lugar certo, na hora certa, para fazer aquilo que é certo. E a tua missão é aí. Portanto, não desanime, fique firme, ok? Citando um exemplo, né? Eu não vou citar nome, porque a pessoa, não conversei com ela, se ela me autorizava a citar o nome. Mas, é um exemplo que pode encaixar em muitos casos aí. Uma determinada pessoa entrou em contato comigo. Barô, Ataldo, Neno, Reino, Melo e Valô, Cheira, Coniab e Divalô. E essa pessoa disse, ó, eu moro sozinho num apartamento, e eu quero fazer aquilo que é agradável e eterno, e eu quero realmente viver uma vida benenor. Aí fez algumas perguntas, respondemos, etc. e tal. Como entramos em Hanukkah, então essa pessoa disse, como que eu faço? O que eu faço? Orientamos aquilo que deve ser feito, etc. e tal. Aí a pessoa disse assim, ó, mas eu não tenho como acender a minha Hanukkah numa janela, porque o apartamento que eu moro é o último andar, e há uma parede na janela e eu vejo a parede. Então, automaticamente, os prédios vizinhos não terão como ver a Hanukkah acesa pela janela. A não ser que eu suba ao terraço do prédio e acenda lá. Obviamente, no terraço do prédio há muitos inconvenientes, né? O vento, o tempo chuvoso que anda praticamente em quase todos os lugares, etc. e tal. Então, eu falei pra ele, falei, e aí no corredor, onde tem o elevador e tem mais portas dos apartamentos, tem pessoas que normalmente estão entrando e saindo? É, geralmente sim, a movimentação é uma movimentação média. Falei, então acende sua Hanukkah no corredor? Uma única pessoa que ver essa Hanukkah acesa, você já cumpriu a tua missão de externar o milagre de Hanukkah. Ele falou, então eu vou fazer isso. Falei, mas você fica junto lá pra evitar algum acidente, né? Aí ele falou, não, eu vou ficar lendo os salmos. Falei, e isso daí? Falei, né? Leia salmos. E dentro dos salmos temos aí os salmos de Halel, 113 a 118. E também o salmo 30, que são salmos específicos para estas festividades. Então, ontem à noite, graças a Hashem, essa pessoa assim o fez. Sozinho, isolado, mas ele fez aquilo que é agradável a Deus. E sem sombra de dúvidas, a nossa gota de sabedoria de hoje, que falamos aqui no princípio, a alegria de fazer algo belo, algo divino e belo, nisso há muita alegria e muita elevação. Certamente, essa pessoa assim o fazendo teve essa graça bendita em sua vida. Então, é um exemplo que nós estamos dando a você, que está aí sozinha, né? Ou você está sozinha junto com a sua família. Então, se vocês estão numa situação semelhante, tenha essa certeza. Você não está sozinha ou sozinho. Ele está convosco. Baruch Hashem. Então, voltando à nossa aliar, que é preciosa para nós nesse sexto dia. E dessa forma, então, Potifar, agora Potifera, ele confiou a José a todos os negócios da sua casa. E houve uma grande prosperidade para Potifera. Ele apenas fez uma restrição a ele. Não comer do meu pão. Uma simbologia que ele usou para se referir à sua esposa. Ok? Então, vamos lá. Capítulo 39, a partir do versículo 7. Com comentários de Rashi. Assim, imediatamente depois que Yosef começou a enfeitar-se, só completando aqui, né? No fimzinho da aliar passada, de ontem, nós vimos aí que, como tudo estava muito bem para Yosef, as coisas estavam dando tudo certinho. Ele estava numa beleza que não tinha tamanho, né? Ele começou a se envolver mais consigo mesmo na sua aparência exterior, né? Começou a se embelezar exteriormente. Que ele era muito vaidoso desde a casa do seu pai. E de acordo com isso, então, ele começou a cuidar mais da aparência. E aí ele começou a dar mais, vamos dizer assim, começou a cair mais para o lado de Yézer Hará. A sua velha vaidade com seu narcisismo, né? Afinal de contas, eu sou bonito, né? Eu sou bonito e eu tenho que ficar bonito. E aí ele começou a dar uma guinada para o seu lado Yézer Hará. E aí, segundo os sábios, né? Segundo a Mishiná, fala que o Eterno providenciou para Yosef realmente um teste para ver se ele permaneceria um tzadik. Começou assim. Começou ele voltando-se a olhar para si mesmo, para sua própria beleza, né? E segundo os sábios, dizem que quando a pessoa começa a se envolver muito com a sua beleza exterior, ela acaba chamando a atenção de outros olhos. E aí começa a haver um certo perigo, ok? Vamos ver o que acontece. Lembrando que o Eterno permitiu que o teste viesse a Yosef para ver se ele realmente permaneceria um tzadik. Além do mais, ele estava muito bem, mas o seu pai estava a um luto há muitos anos, numa tristeza profunda. E ele estava, vamos dizer assim, num bem bom. Então, vamos ao teste. Vamos ver se Yosef permanece um tzadik. Verso 7. Assim, imediatamente depois que Yosef começou a enfeitar-se, e Deus pronunciou sua intenção de corrigir essa insensibilidade, com referência ao luto do seu pai. A mulher do senhor de Yosef, a mulher de Potifera, segundo os sábios da Mishiná, diz que ela se chamava Zuleika. Então, ela dirigiu seus olhos para José. Ela vira por meios astrológicos que estava destinada a ser ancestral da descendência de Yosef. Embora estivesse correta, porque Yosef mais tarde se casou com a filha dela, e, portanto, os filhos que nasceram eram seus descendentes, da mulher de Potifera. Ela equivocadamente pressupôs que seria ela a mãe dessa descendência. Então, ela, ávida para dar à luz aos filhos de Yosef, então, ela começou realmente a instigar a Yosef. E com essas intenções nobres, ainda que errôneas, segundo Rashi, ela aproximou-se de Yosef e disse, Dorme comigo. E ele se recusou a ceder à sua sedução. E disse à mulher de seu senhor, Olha, meu senhor, não se preocupa com o que faço na casa, e tudo aquilo que possui ele confiou aos meus cuidados. Não há ninguém nesta casa que tenha mais autoridade do que eu. E ele não me negou nada, exceto a ti, pois és sua mulher. Então, como eu poderia cometer um mal tão grande? Como trair a confiança dele e, ao mesmo tempo, também pecar perante Deus? Certamente, sabes que a humanidade repudiou o adultério após o dilúvio. Segundo a Mishiná, os sábios dizem que esse diálogo entre Azuleika e Yosef começou, realmente, ela começou a olhar para ele, se interessou por ele, começou a ver a sua beleza, depois ela consultou os seus astros, e ela viu ali pelos astros que dela decederia reis e redentores, então ela achou que ela seria a mãe dos filhos de Yosef, então ela começou com a sedução. Primeiramente, nossa, nunca vi um jovem tão bonito como você? E segundo a Mishiná, diz que Yosef simplesmente respondia assim, foi Deus que me fez do jeito que ele quis. E ela, respondendo para ele, disse, ah, você sempre tem respostas para tudo? E ele, na dele. Aí, eu sei que você toca a harpa, pegue a harpa e toque para mim. E ele respondeu, eu pego na harpa para tocar somente louvores a Deus. E como ele continuava rejeitando-a, então ela, como diz, partiu para o ataque. E segundo a Mishiná, diz que, ela inclusive chegou a ameaçá-lo, de mandá-lo para a prisão. Mas Yosef respondeu a ela, Deus cuida de mim. E aí, então, ela partiu realmente para o ataque, e nesse contato, vamos ver o que acontece, continuando aqui, esse teste, que o Eterno permitiu que viesse para Yosef. Verso 10, A mulher de Potifera, porém, persistiu na tentativa de seduzir. Contudo, embora ela falasse a José dia a dia, ele não a escutava, não concordando sequer em deitar ao lado dela, sem ter relações, pois sabia que isso poderia levá-lo a ter relações com ela. Ela convidava ele, deita aqui do meu lado, vamos conversar. Fala mansa é um perigo, provérbios falam para tomar cuidado com a fala mansa. Além de não querer cometer adulterio, Yosef também estava ciente de que, se tivesse relações com ela, ele teria de estar com ela na vida após a morte, para ser purificado no purgatório, por ter se pervertido de tal maneira. Aconteceu em certo feriado idólatra, quando os egípcios congregavam-se em seu templo, que a mulher de Potifera percebeu que não haveria ocasião mais auspiciosa do que esta, um dia como esse, para atingir o seu objetivo. Ela recusou-se e não compareceu às cerimônias, fingindo-se doente. Yosef, como de costume, entrou na casa para fazer o seu trabalho, mas também pensava em ceder à pressão dela. Ele já estava bem seduzido, vamos assim dizer. Nenhum dos membros da casa estava presente na casa, exceto ela. Ela segurou-o pela sua roupa e disse, dorme comigo. Ele começou a fazê-lo, ele começou a ceder à sedução de Zuleika. No último instante, uma visão do rosto de seu pai apareceu-lhe. A visão falou dizendo, Yosef, teu nome e o dos teus irmãos estão destinados a serem inscritos nas pedras das vestes do Correngadol. Desejas que teu nome seja removido dos deles? Para ficares conhecido como companheiro de uma prostituta? Ouvindo isso, ele então enfiou os dedos no chão a fim de conter a sua paixão. E seu seme, milagrosamente, foi lançado através de suas unhas. Quando ele se pôs a fugir, ela agarrou sua roupa, que deslizou e caiu, pois os trajes egípcios não eram firmemente presos ao corpo. Ela deixou sua roupa, ele deixou sua roupa na mão dela e fugiu e foi para fora. Quando viu que ele deixara sua roupa em sua mão e fugira para fora, ela percebeu que podia usá-la para vingar-se dele por tê-la rejeitado. Até aqui, né, comentando, podemos ver aqui que um dos grandes cuidados que os nossos sábios dizem que pessoas de sexos opostos, desde que não sejam marido e esposa, nunca é bom estarem sozinhos no ambiente. Aqui está o exemplo, Joseph e Zuleika, mulher de Potifera. Certo? Pessoas de sexo diferente não podem estar sozinhos no mesmo cômodo, a não ser que sejam marido e esposa. Aí tudo bem. Então, por isso, né, a sabedoria dos nossos sábios, dos nossos mestres, nos ensina perfeitamente essas questões. Por quê? Porque a Torá nos dá exemplo do perigo que isso há. Então, por isso, sem sombra de dúvidas, todo varão, principalmente os emissários, quando saem para fazer alguma visita, alguma família, é sempre bom estar acompanhado da esposa, para que possa realmente, caso chegue numa casa, o marido não está presente, só está a esposa presente, então ele está acompanhado da sua esposa, então não tem problema. É a mesma coisa, a esposa, por exemplo, vai visitar lá uma batinoa, vai visitar uma conhecida ou algo semelhante, né, às vezes alguém pede lá um socorro, vai atender esse socorro, e a batinoa vai lá visitar aquela que lhe pediu, e chega na casa, a mulher não está, só está o varão, obviamente, para o recato, o bom recato, imediatamente, obviamente, o homem vai, não, entra aqui, espera, ela volta rápido, né, que Deus nos livre, que qualquer uma das nossas batinoas caia numa armadilha dessa, né, não entre, marque outro dia, telefona, certo, e pronto, deixa para lá, cuidado com as armadilhas que se apresentam pela frente, e a mesma coisa envolvendo o varão, é importante, sem sombra de dúvidas, é importante, dentro desse campo, que o emissário, ele sempre esteja acompanhado da sua esposa, para fazer visitação, é sempre importante isto, não resta dúvidas, e todo varão, quando a campainha da sua casa toca, é uma batinoa que foi lá visitar a tua esposa, e a sua esposa, por alguma razão, não está presente, não convide para entrar, simplesmente diga a ela, desculpe, a minha esposa não está presente, né, depois eu falo para ela ligar, para você, e marcar um novo horário, um novo dia, para vocês se encontrarem e conversarem, então, aqui está o exemplo, Iosef, ele era um tzadik, junta, todos nós varões aí, emissários aí, a gente não chega no dedão do pé de Iosef, e olha que quase, quase, que ele perde, o seu título de tzadik, por quê? Porque ficou no ambiente sozinho com uma mulher, que estava afim dele, então, nós precisamos tomarmos cuidados com as armadilhas que se apresentam diante de nós, certo? O eterno permitiu acontecer isso com Iosef, para ver se ele permaneceria um tzadik, certo? Então, não podemos esquecer, que armadilhas ou provas ou testes que o eterno nos permita, que nós não venhamos falhar na nossa missão, há, a sabedoria do Rebbe de hoje, há uma alegria muito elevada, quando nós fazemos aquilo que é divino e belo, e essa alegria, ninguém pode tirar de nós. Vamos ver o que aconteceu na sequência? O que aconteceu na vida de Iosef, tanto no presente, naqueles dias, como no futuro, posterior àqueles dias? Continuando, o verso 13 nos fala, que ela ficou com a roupa dele, a roupa superior dele, e ela viu uma forma de poder vingar, vingar-se por ele ter rejeitado. Verso 14, ela chamou os servos de sua casa, que não sendo egípcios, também não tinham ido à cerimônia do feriado, e disse-lhes o seguinte, vede, meu marido trouxe-nos um homem hebreu, um estrangeiro de muito longe, e de raça diferente, não admira, que ele não tenha respeitado para conosco, não tenha respeito para conosco, tentou zombar de nós, ele veio a mim para deitar comigo, mas eu gritei alto. Então, quando ouviu que levantei minha voz e gritei, ele deixou sua roupa comigo e fugiu para fora. Ela conservou sua roupa consigo, até que seu marido voltasse, e falou-lhe, dessa maneira, a potifera, o servo hebreu que nos trouxesse veio a mim, para zombar de mim, tentando seduzir-me. Depois, quando gritei com toda a força, ele deixou sua roupa comigo e fugiu para fora. Inicialmente, o senhor de Iosef, potifera, achou difícil acreditar naquela história que a sua mulher estava dando a ele, falando para ele de tais fatos. E, de todo modo, ele relutou em puni-lo, porque ele administrava a sua casa de maneira tão hábil e impressionante. Porém, mais tarde, quando o seu senhor, quer dizer, quando o potifera estava mantendo relação com a sua esposa, então, ela falava para ele, dizendo, ó, o que você está fazendo, ele também fez comigo. Então, ela foi causando intriga em potifera. Ela foi fazendo intrigas com o seu marido, até que, realmente, o senhor de Iosef ficou furioso. Então, ele chamou os seus soldados e mandou prendê-lo no cárcere real e colocou-o no cárcere onde os prisioneiros do rei eram encarcerados. E ele permaneceu nessa prisão. Esse escândalo virou o tema de fofocas. Deus esteve com Iosef e o fez querido entre os detentos. Ele também fez o diretor do cárcere favorecê-lo. O diretor do cárcere pôs sob a responsabilidade de Iosef e todos os presos que estavam na prisão. E tudo que era feito ali se fazia sob a orientação de Iosef. O diretor do cárcere não conseguia achar defeito em nada que estava sob a responsabilidade de Iosef, porque Deus estava com ele e Deus concedia-lhe sucesso em tudo que fazia. aqui nós encerramos a nossa sexta aliada. Ainda segundo os comentários dos nossos sábios, nos falam aqui quando a mulher de Potifera ela começou a relatar para ele o acontecimento do ponto de vista dela, da fofoca dela, a princípio Potifera evitou fazer ou punir Iosef em algum sentido, porque ele não acreditava na história dela. porque além de ver a sua habilidade, o seu comprometimento com as coisas da administração da casa e dos negócios dele, ele também viu que Iosef ele tinha muita presença divina, muita luz divina. E que Iosef, ele era de fato uma pessoa honesta. E ele tinha certeza que Iosef não tinha feito aquilo que a sua mulher lhe relatou. Tanto é que quando eles estavam tendo relações conjugais, ela ficava na orelha dele dizendo, ó, ele fez isso também. Isso foi sem sombra de dúvidas, provocou a ira de Potifera. E mesmo ele não querendo fazer tal coisa, e já os murmúrios dentro da casa dele, já tinha corrido, então ele, contra a sua vontade, acabou tomando uma atitude e mandou prender e lançou José no cárcere real. Ele sabia que estava fazendo algo injusto e sabia que estava cometendo injustiça, mas ele fez. Iosef não era a primeira e última injustiça que ele estaria sofrendo. E, portanto, ele continuou um tzadik e continuou firme na confiança em Deus. e isso o levou a fazer com que a presença divina não o deixasse. E mesmo no cárcere, na prisão, de forma injusta, ele caiu na graça do carcereiro e passou a ser o administrador ali da prisão e os cuidados da prisão e dos presos ficou sob a sua responsabilidade. e tudo que ele fazia tinha aprovação divina e todos puderam conviver de uma forma harmoniosa ali na prisão. Sobre a questão de Iosef sofrer a injustiça, você já sofreu alguma injustiça? Acredito que sim. Praticamente todos nós sofremos algum ato ou alguma coisa que podemos dizer eu fui injustiçado. alguns de uma forma vamos dizer numa escala de 1 a 10, né? Alguém sofreu aí uma injustiça na escala 1 outros na 5 outros na 8 outros na 10, etc. A injustiça ela é injustiça e somente Dayan Haemit o juiz verdadeiro Hashem é que pode converter a injustiça em justiça. mesmo na prisão Deus ele converteu a injustiça em justiça e Iosef pôde mesmo na prisão ter xalão e bem-estar. Diante das nossas vidas das nossas adversidades que enfrentamos entre elas injustiças não podemos de forma alguma estarmos envolvidos envolvidos com essas coisas. Isso é um novelo e você ficar envolvido no novelo é que nessas porcarias de novelas que existem por aí. Além de não ensinar nada de bom ela fica amarrando você dia a dia. Novelo e novela é a mesma patifaria é a mesma pouca vergonha ou seja fica te enrolando dia a dia te enrola 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 né? chega num ponto que você está sufocado a sua vida espiritual e aí o seu Yetzer Hará acaba sendo forte e você é dominado. Então nós não podemos fazer seja qual for a injustiça nós não podemos fazer um novelo não podemos fazer uma novela nas nossas vidas. Dayan Haemet o juiz verdadeiro ele é sem sombra de dúvidas aquele que vai reverter toda injustiça ok? Dessa forma aí também temos é aquilo que os sábios nos mostram é sobre a atitude de Iosef segundo os nossos sábios através do Midrash diz assim quando nos referimos a Iosef nós o chamamos de Iosef Sadik ou seja o justo acrescentamos a palavra Had Sadik depois que seu nome é porque ele até nessa prova nesse teste ele era um Sadik ele era um justo como todo mundo que abraça a fé monoteísta mas a partir desse momento em que ele passou nesse teste então segundo o Midrash diz que foi acrescentado no Sadik foi acrescentado o artigo O que no hebraico é H-A Ha Had Sadik então foi acrescentado nisso Iosef Had Sadik ou seja Iosef o justo quer dizer quando um de Sadik recebe este artigo Had Sadik o justo é exatamente porque ele subiu um grande nível em ser uma pessoa justa aos olhos de Deus e aos olhos das pessoas então dessa forma Iosef tornou-se não é mais um de Sadik mais um de Sadik entre tantos nesse momento ele é Had Sadik ele é mais um o justo entre uma classe seleta especial ímpar de poucos Had Sadik a semelhança dos patriarcas por exemplo ok então como recompensa Deus mais tarde fez com que Iosef tornasse o vice governante do Egito e através dele da sua ação ele salvou não uma vida mas ele salvou milhares e milhões de vidas para não morrerem de fome se a sabedoria judaica já diz que quem salva uma vida salva o mundo inteiro imagine então Iosef Had Sadik o justo que ele salvou milhões de pessoas está justificado sem sombra de dúvidas Iosef Had Sadik mais tarde centenas de anos depois Deus também recompensou os descendentes de Iosef os judeus porque ele se recusou a pecar com a mulher de Potifera e assim aconteceu dessa seguinte forma segundo o Midrash quando Moshe Rabbeino e os judeus estavam nas margens do mar vermelho com o poderoso exército do faraó atrás deles os judeus tremiam de medo à frente deles rugia o mar e atrás bradava o exército egípcio para que lado poderiam correr para que lado então aconteceu um milagre Deus dividiu o mar formando um caminho seco para os judeus atravessarem porque o povo judeu mereceu um milagre tão fantástico há uma resposta na oração de Halel o mar viu e fugiu o que o mar viu que repentinamente fugiu e se tornou seco para o povo judeu nossos sábios explicam através do Midrash esta é uma das explicações que nos é dada ok então o Midrash diz que o mar viu e fugiu o que o mar viu e fugiu o mar viu o caixão de Iosef os israelitas estavam carregando com eles um caixão com os ossos de Iosef porque antes de morrer Iosef ele pediu para que os judeus os sepultassem em Israel e quando o mar observou o caixão de Iosef o mar se retirou e ele se converteu em terra seca para os judeus deste modo Deus recompensou Iosef que fugira da mulher de Potifar foi assim que Iosef ao passar no teste e não pecando ajudou os judeus mesmo depois de sua morte então esta é uma das explicações que nós temos aí e essa é uma explicação do Midrash certo então Potifar ele depois das intrigas da sua esposa ele realmente teve que tomar uma atitude e ele mandou então trancafiar Iosef no cárcere real ele sabia que Iosef era um tzadik até aqui para o Potifar ele era um tzadik um homem excepcionalmente honesto e justo mas o Leica sua esposa já havia contado para toda a casa quer dizer todos os empregados da casa já estavam sabendo da conversa a partir da versão dela então sem sombra de dúvidas ela propagou que Iosef era um escravo mal então ele teve que tomar uma atitude sabendo que essa mulher estava mentindo mas ele ordenou que Iosef fosse para o cárcere e ali ele foi trancafiado caiu nas graças do carcereiro e começou a administrar a prisão ali ok então esta é a nossa sexta liar com esses ensinamentos com as suas histórias com H maiúsculo sem sombra de dúvidas que nós possamos nos fortalecermos hoje sexto dia da semana portanto preparação para Shabbat que cada lar cada vida se prepare adequadamente para o Shabbat né como Benenor seguindo aquilo que o nosso Rav Yacv Gerenstad já orientou através de lives através do guia né através dos estudos que ele já trouxe para cada um de nós e também com o polo do sol de hoje além de estarmos em Shabbat vamos para a segunda noite de Hanukkah então ao entardecer primeiro acendem-se as luzes de Hanukkah e depois as luzes de Shabbat primeiro acende-se as luzes de Hanukkah e depois as luzes de Shabbat ok para para aqueles que estarão acendendo antes do pôr do sol né segundo o calendário fala aqui né São Paulo e praticamente quase todo estado de São Paulo o horário seria 18 horas e 27 minutos certo então as luzes de Hanukkah elas precisam pelo menos ficar em torno de 30 minutos no mínimo após o pôr do sol então você veja aí mais ou menos esse tempo aquelas velinhas né que nós temos aí que praticamente quase todos adquiriram na loja benenor ponto org ponto br aquelas velinhas velas velinhas aquelas pequenas velas vamos dizer assim aquelas pequenas velas velas coloridas né ela tem um tempo hábil sem ventos né ela tem um tempo hábil de em torno de uma hora então em torno aí de 30 a 20 minutos antes do pôr do sol dá tempo de após o pôr do sol as luzes de Hanukkah ficarem no mínimo 30 minutos acesas acende primeiro as velas de Hanukkah e em seguida as velas de Shabbat Shabbat Shalom e com a graça bendita de Hashem amanhã às 14 horas da nossa sétima Aliá mais Mafitir onde estaremos encerrando então a nossa nona paraxá Shalom Shabbat Shalom